Você vai pesquisar periódicoscaps.gov.br Você vai localizar a opção Acesso CAFE, Acesso CAFE Você vai localizar aqui a sua instituição Clique em Enviar Em seguida você terá que fazer o login usando o seu password Que é o mesmo da instituição, acesso a disciplinas, biblioteca, entre outras Você vai clicar em Login Você será direcionado a uma segunda página Onde você deve aceitar as condições de acesso E finalmente você estará logado no periódicoscaps E portanto poderá localizar, por exemplo, a base Web of Science Venho na letra W ou simplesmente digito Web of Science Localizo Clico em Enviar Está aqui localizado a Web of Science Clica Em seguida ocorre o redirecionamento a essa plataforma Após alguns segundos você vai copiar o título daquele artigo pretendido e colar Seleciona a opção Pesquisa por Título Clica em Pesquisar Clica novamente no artigo científico que está listado aqui nessa página Escolha uma dessas opções Eu vou acessar, por exemplo, o artigo usando o próprio Google Acadêmico Caso apareça essa página Você vem aqui em Avançado E clica no link logo abaixo Ir para o Google Acadêmico Agora sim, vou clicar novamente no título do artigo Vou ser redirecionado ao periódico No caso aqui é o Molecular Ecology Observe aqui logo acima que agora eu estou vinculado à instituição Ou seja, estou usando o acesso remoto do periódico CAPS fora da instituição Agora eu vou clicar na opção PDF E aí após alguns segundos finalmente eu terei acesso ao artigo completo na versão PDF Podendo, por exemplo, baixá-lo e salvar no meu computador E aí